Quando o Senhor Jesus chamou meu coração Não fez um convite, descuidado ou impensado Não quis apenas ser gentil ou educado Mas deixou claro que havia algo importante a ser feito Quando o Senhor Jesus chamou meu coração Não fez um convite, descuidado ou impensado Não quis apenas ser gentil ou educado Mas deixou claro que havia algo importante a ser feito Mas para que esse algo eu conhecesse Era preciso andar junto com Ele Innecessário pensar os seus pensamentos E amar pessoas com seu amor E conhecer também de perto a dor E os vales mais profundos Provar aos poucos uma solidão e desamparo deste mundo E aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos Quando Ele me chamou Não fiz promessas humanamente convincentes Não fiz nada que enchesse Nada que enchesse os olhos Apenas disse que me fariam pescador Mas pescador de peixes eu sou E na verdade Há muitos outros como eu Nós pescamos coisas distintas E mesmo que você não sinta Sua vida algo vai buscar Mas para que esse algo eu conhecesse Era preciso andar junto com Ele Innecessário pensar os seus pensamentos E amar pessoas com seus pensamentos E amar pessoas com seu amor E conhecer também de perto a dor E os vales mais profundos Provar aos poucos uma solidão E o desamparo deste mundo E aprendendo assim a depender a cada dia mais De suas mãos Quando Ele me chamou Não fiz promessas humanamente convincentes Nada que enchesse os olhos Apenas disse que me fariam pescador Mas pescador de peixes eu sou E na verdade Há muitos outros como eu Nós pescamos coisas distintas E mesmo que você não sinta Sua vida algo vai buscar Quem sabe um dia desses você vai sentir também Quem sabe um dia desses você vai pensar também Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz Quem sabe um dia o fará mudar Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz Quem sabe um dia o fará mudar Quem sabe um dia o fará mudar Quem sabe um dia o fará mudar Quando o Senhor Jesus chamou meu coração Amém Amém Amém